Domingo, a galera bota pra quebrar com Catinguele. Passa ou repassa. Prevejo o futuro das pessoas. Os participantes serão testados. É o primeiro desafio dos paranormais. Parece que foi ontem. Uma homenagem ao grande humorista Ronald Golias. E ainda, muita emoção no Construindo um Sonho. Domingo Legal ao vivo. A partir das 11 da manhã no SBT. Tchau.